Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Pode entrar. Antigos sentimentos vêm à tona. Não sabe o que eu daria para ser o felizardo e me casar com você. Acho melhor a gente procurar uma maneira de acabar com essa situação. E antigas parcerias se rompem. Não, não, não pode ser. Como assim fechou o negócio com outra pessoa? O que é isso? Me diga, com quem fechou um contrato melhor? O contrato é meu. Nossa, querida. Nesta sexta, 5 da tarde, A Quem Não Podia Amar. A Quem Não Podia Amar